Música Próximo do corpo de movimento natural de quem dá aquele carrinho, então nada marcado E vem de novo Amazonas com o Hermel na entrada da área, bateu para o gol, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O abraço do Gustavo Hermel! Aos 41 minutos do segundo tempo, vamos ver de novo essa pintura! Sassá na área, ele bateu para o Sassá, pintou o segundo, furou o Hermel! BOOOOOOOL! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto